Como é que você tá? Isso tudo é culpa minha, pudimzinho. Não, você não tem culpa. É culpa minha, sim. Se a gente não tivesse brigado, discutido, você não teria entrado naquele avião, pudimzinho. Você não teria ido embora, meu Deus. Olha só como você tá. E aí, gente. Olha só como você tá todo arrebentado, pudimzinho. Olha isso. E é tudo culpa minha, porque você entrou naquele avião. Mas eu já tô melhor. Pelo menos eu tô vivo, né? E aí eu fiquei com medo de vir aqui e ver o seu estado. Eu não queria enfrentar a realidade. Eu tava com medo, pudimzinho. Me perdoa. Eu tava com medo. Eu não queria enfrentar a realidade do que eu fiz. Eu não queria ter te deixado assim. Mas se você tivesse me escutado... Não foi você. Foi uma decisão minha. Se você tivesse me escutado e não tivesse ido embora, nada disso também teria acontecido, né? Você sabe. Eu sou obrigada por falar isso. Mas é culpa minha e eu te amo. Mas ainda assim você poderia ter me escutado. Eu sempre te escuto. O problema é a forma que você fala. Não, você não me escuta. Sim, eu escuto. Não, pudimzinho. Eu falei pra você aquele dia, pudimzinho. Eu não sei o que vai ser do meu destino depois de hoje. E você me escutou? Não, você não me escutou. Tá todo mundo me botando entre a cruz e a espada. Eu não sei o que fazer da minha vida. Você sabe que eu cheguei ao ponto, pudimzinho. Eu quase subi no mês bem. Quase. Quase, pudimzinho. Eu não tô te colocando entre a cruz e a espada. Quase, por favor, não me bana, tá? Eu só tô... Eu só estava te cobrando o que eu acho que eu deveria. Até porque todo tipo de desconforto que houve entre a gente ou os motivos pelo qual eles aconteceram, eu não corri atrás pra eles acontecerem. Eu sei disso. Como até mesmo o Bagual ter me desmaiado no presídio e ter feito o que fez. Não fui eu que procurei. Eles me fazerem de chacota também não fui eu que procurei. Eu espero que você me entenda. Eu estou no meu canto, quieto. Infelizmente, sem você. Eu entendo. Eu entendo isso, pudimzinho. Eu conversei com eles sobre isso. Sobre eu estar numa situação onde eu estava vendo meu brigada e praticamente voltar pra rua da amargura pra mim não trair nenhum lado nem o outro. Eu sei que é complicado pra você que eu não esteja ao seu lado e não esteja ainda atrás das pessoas que fez mal a você. Só que eu tô numa posição. Você conhece a sua mulher. Você conhece. Você sabe disso. Você pode passear o que for. Mas eu ainda continuo sendo a mesma Harley de antes. Eu não consigo trair as pessoas por quem eu tenho uma consideração. Eu não consigo abandonar. E da mesma forma que eu não quero abandonar você, eu não quero te trair ou te prejudicar, eu também não quero fazer isso com as pessoas que estão lá e me acolheram. Por que eu não posso ter duas famílias? Por que eu não posso ser leal aos dois lados? E eu entendo o seu lado. Eu sei que não foi você que procurou isso. Só que eu tô tentando resolver de uma forma que nenhum dos lados precisa morrer. Eu entendo. Olha, eu vou falar uma coisa pra você que eu falei pro Gabigol. Eu não quero que você se sinta pressionada sobre isso que eu tô te falando. Mas infelizmente é o que eu acho, tá? Você não é obrigado a achar o que eu acho. Mas não há como servir dois senhores. Um há de agradar e o outro você há de desagradar. Você não consegue controlar o pessoal do Beco, o que eles fazem comigo ou o que eles deixam de fazer. Até porque é uma atitude deplorável eles fazerem isso comigo, uma vez que ainda assim eu era um aliado. Ou eu pensei que eu fosse. Eu jamais trataria qualquer pessoa do Beco como eles me trataram. Qualquer pessoa. Eu nem tô falando do Paulo. Tô falando de qualquer um do Beco. Só que eu acho que eles tinham que me ver com uma forma diferente. Até porque eu sou o patrão dessa porra aqui. Um pingo de respeito era o que eu esperava. Tudo bem, foi uma brincadeira. Mas me desmaiar não foi. Tenho certeza que você não ia curtir que eu desmaiasse alguém do Beco pela brincadeira. Não, eu não iria gostar. Eu iria falar com você. Exato. Eu também tenho certeza que se o meu pessoal pega o Paulo e faz o mesmo tipo de brincadeira, o senhor Bagual ia tomar um tipo de atitude bem rígida, vamos dizer assim. A brincadeira, ela tem limite. Enfim, não tô aqui pra falar deles, mas eu tô te explicando, é. Eu esperava uma posição diferente deles. E se hoje você está na posição que você está, não foi eu que te coloquei nela. Foram eles. Espero que isso fique bem claro na sua cabeça. porque eu não fiz absolutamente nada contra ninguém de lá. Eu não tô tirando a responsabilidade das brincadeiras ou até mesmo... Eu entendi, eu só não quero que você sinta culpada ou que você olhe de uma forma e eu tô te empurrando pra um lugar que eu não estou. Eu estou feliz se você estiver feliz, mesmo achando que o seu lugar é ao meu lado. É difícil eu fazer outras coisas e não sentir essa falta, entende? Eu juro porque eu tô tentando resolver. Eu tô tentando resolver. Eu não quero que vocês dois, assim, quando eu falo vocês dois, é beco e a helicóptero, fique dessa forma. Eu não quero. Eu ainda vou ter uma conversa com o Paulo, não encontrei ele ainda, mas espera encontrar ele hoje. Já sou tendo acabados com ele ainda. Inclusive, ele tá com o meu helicóptero também. Eu necessito do mesmo. Então, se você puder dar o aviso a ele, porque eu não sei se eu vou conseguir falar. Como você tá lá, tem fácil acesso. Então, se você puder dar o recado pra ele, eu vou tentar ligar. Mas, caso eu não consiga, eu espero que você fale isso pra ele e peça pra ele me ligar. Eu vou falar, eu vou falar que você precisa conversar com ele, que é o Elio, mas, Pudinzinho, você só quer conversar com ele, né? Conversar. Você não mentiria pra mim, né, Pudinzinho? Quando foi que eu menti pra você? Bom, eu confio, então, em você. Só que você sabe que essa conversa pode... Ela pode levar a outros caminhos, né? Como que essa conversa pode levar a outros caminhos, Pudinzinho? Dependendo do que ele me falar, dependendo de como for. Mas, o que você acha que ele vai falar? Eu não acho que você acha que... Não sei. Uma coisa eu te garanto. Eu acho que ele te trairia. Se ele... Olha, eu não sei. Mas, a partir do momento que ele te deu... Ele pode não ter traído, Harley. Mas, ele te fez uma proposta. E a proposta inicial... Não foi igual a segunda. Pudinzinho, eu acho que assim... Mas... Lembra que eu te expliquei? Por mais que você não acredite, eu acho que ele fez a proposta porque ele queria uma parada mais verídica. Porque quando eu tentei na parte fake, eu vou te dizer uma péssima atriz, Pudinzinho. Uma péssima. Então, talvez ele fez a proposta inicial pra mim ser uma atriz melhor? Eu não sei. Mas, assim... Não faço ideia. Ele nunca te traiu. Mas, ele vai ter que me explicar isso. E, dependendo de como ele me explicar isso... E ele é gay. Eu não sei, Harley. O Paulo é gay. Ele falou pra mim que ele era gay. Tá, é... Ele tem o boneco do Hedges beirar a mão lá na cama dele, cara. Tudo bem. E se uma moça, né... Lésbica tentar me beijar, você vai levar em conta por ser lésbica, não? Não, eu vou sentar a mão na cara dela. Exato. E ele tentou te beijar antes de tudo isso acontecer. Mas, eu sentei a mão na cara dele. Tudo bem. Eu não bateria numa mulher. Mas, como eu disse, eu vou ter um papo com ele. Eu tô te prometendo e dando a minha palavra que eu não vou matá-lo. Por mais que seja essa a minha vontade. Mas, dependendo da conversa... Lembre-se da amizade que a gente construiu ao longo dos meses, pudimzinho. Hã? Lembre-se da amizade que a gente construiu ao longo dos meses. A gente, você falou ele? Escute o que ele tem pra falar. Ele nunca traiu você. Eu vou ouvir. Eu não tô falando porque eu não vou ouvir. Eu tô falando que eu não sei como vai ser o teor dessa conversa. Mas, eu também não posso te garantir que eu vou sair completamente de boa dependendo do que for conversado. Isso eu não posso te garantir. A única coisa que eu posso te garantir é que ele vai sair vivo. Mas, dependendo do teor da conversa, eu posso ir atrás dele depois. Mas, a minha palavra é que eu não vou matar ele na conversa. Você tem. Eu tô falando que eu não sei. Obrigado.